O vídeo de hoje não sei se eu tenho um vice Marvel ou não sei se tá por quê? Se esse ano passado eu tô com um vice da Marvel Tô com um vice da Marvel ou não sei se tá... não tem problema Só um muito obrigado os vídeos de cima da Fê Um personagem bem desconhecido de uma rapaz Acho que quase 20 views Já é um resultado muito bom Não chegou a mil, mas já é um resultado bom Ahn... O personagem de hoje é... Deixa eu falar aqui O vídeo de ontem também chegou 10 views ou logo em um dia Olha quem é a mesma parte do vídeo do canal Aqui Esses dois aqui eles falaram Eles falaram Eles falaram Eles falaram Parecer Tem mais coisa Eles tem Exemplos No vídeo eu já souber personagem personagem da Marvel Qualquer Então... Deixa eu botar uma coisa Então... Hoje vai validar... Personagem bem desconhecida Mas é importante falar Eu acho que foi um livro do Batman do que eu vejo um calculador, o nome dele é no curto, ele foi criado por Poppy Hanks e Mike Jekyll meu avião foi feito de comissão 476, ele participou de uma série de aventuras do Unigrand de combi, roubando objetos, quando eles são valiosos, lutando contra muitos e o Unigrand foi derrotado pelo AI após eróis ele funciona o botão oficial em seu teclado e é como revelado o leitor o leitor se transforma em derrota e vitória as minhas reparações que é um cavaleiro é revelado, portanto de uma forma das minhas poderes e táticas, o leói que derrota e incula para que alguém seja derrotado aquele leói, essa unidade é uma unidade com campo de força, então ele é incapaz de tocar ou afetar o apagador, isso é claro, o leitor só pode ser derrotado por um novo e agora ele já existiu muito em meados, no caso fio com ele vou te derrotar o seu pó, apagamamento, se for derrotar ele, você vai ter tê-lo contato quando o alô fez pensões nem o que eu não sei 15 15 de idade que tem que fazer não como ao o áculo sem fazer uma fonte de informação para sobreviver mais vendedor na sábado sobre a gestão de restrição da vida mas como é uma pergunta a vontade do álcool do avião do bônus eles são um jogador importante Então vocês estão vendo, ele tem gênero de computação, estrategista, acessor, uma diversidade de equipamento de alta tecnologia, faz com menos e menos , até que uma parte é capaz de acessar vai dizer uma outra coisa que eu vou falar, mas não posso colocar outras medias que apareceu agora é uma animação de Bavta e Bavta, Bavta e Bavta e Bavta e Bavta e Bavta e Bavta E no futuro da série, achei esse tipo de calculador, calculador vai ser um desacto O filme só libera e somente apresentado em um novo atendente de cursa, projeto do Rocker Bridge, Ah, esse aqui é o Supermax, e eu não sou Batman, é um filme Lego Batman, eu já preciso funcionar, o Batman é um filme, eu não sei se vocês gostarem da origem dele, é porque como que eu vou fazer, é meio difícil, então esse vídeo não vai ter que falar de bobo, que passagem não é tão importante, o Rick Fly, que é uma coisa de meia hora de vídeo, mano, passa a fazer, que eu não consigo, que eu não sei, que eu não consigo, que eu não É isso...